Alex Poitain conquista a Austrália, treina com peso pesado e vira até cabeleireiro. Alex Poitain provou que seu carisma ultrapassa as fronteiras do octógono ao desembarcar na Austrália e ser recebido como um verdadeiro astro. Em uma loja repleta de fãs vindos de diversos cantos do mundo, o campeão meio pesado do UFC foi recebido com gritos ensurdecedores de chama seu bordão. Poitain, que ainda não tem luta marcada, aproveitou a oportunidade para treinar com o peso pesado, taito e vaza. A dupla, que já demonstrava amizade, estreitou ainda mais os laços com treinos intensos e descontraídos. Além da parceria no ringue, o brasileiro também mostrou suas habilidades fora dele ao jogar sinuca e até mesmo cortar o cabelo do australiano. Confira! Vamos! Irmãos também, vamos! 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 Caio Borralho abre as portas para enfrentar Paulo Borrachinha no UFC São Paulo. Caio Borralho agitou o cenário nacional ao projetar uma possível luta contra o compatriota Paulo Borrachinha. Apesar de admitir sua preferência por lutas internacionais, o maranhense se mostrou aberto à ideia de enfrentar o rival mineiro, principalmente em um card do UFC em São Paulo, que é especulado para acontecer no segundo semestre da temporada de 2024. Com a expectativa de um evento da organização na capital paulista entre outubro e novembro deste ano, Borralho, em entrevista, traçou um roteiro ideal para o confronto. Abre aspas. Atualmente, em momentos distintos na organização, Borralho se encontra em Franca Ascensão, ostentando um cartel de 16 vitórias em sua trajetória no MMA, além de uma derrota e uma luta sem resultado. Já Borrachinha, por sua vez, vive fase turbulenta, acumulando dois reveses consecutivos e amargando quatro derrotas em suas últimas cinco lutas. O lutador, agora, ostenta um retrospecto de 14 resultados positivos e 4 negativos. Conor McGregor tranquiliza fãs com registros de treinos para o UFC 303 em rede social. O recente e repentino adiamento da primeira coletiva de imprensa do UFC 303, prevista para a última segunda-feira, e os consequentes rumores de cancelamento da luta entre Conor McGregor e Michael Chandler, tiraram o sono dos fãs de MMA ao longo desta semana. Mas o irlandês tranquilizou boa parte deles na madrugada desta sexta-feira. Após assustar fãs ao publicar uma foto, aparentemente em um consultório médico, Conor McGregor tranquilizou os mesmos ao publicar em seu perfil oficial no Instagram uma sequência de vídeos com registros de treinos para o UFC 303. Ao todo, foram dez vídeos publicados pelo irlandês que mostram práticas de boxe, chutes e luta agarrada. Confira! Confira! Se inscreva no canal 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 O Dustin, cara, me surpreendeu Eu não achei que ele fosse ter lutado tão bem Ele defendeu várias Quedas do slum, entendeu? E eu acho que O estoque dele só aumentou com essa luta Ele saiu da luta melhor do que ele entrou Porque muita gente, inclusive a gente da academia Não esperava Hoje o comentário na academia foi esse Cara, o Dustin lutou muito melhor do que eu achava que ele lutava Todo mundo falou isso, entendeu? O cara que mais deu trabalho pro slum foi o Dustin Não, não O Volcanovski lutou muito, mas foi na categoria de cima, né? Na primeira luta deles O Volcanovski lutou muito bem Mas... O Volcanovski lutou bem Nas últimas lutas, sim Depois do campeão, é Principalmente que o Dustin cortou ele Primeira vez que ele foi cortado Com aquela cotovelada, entendeu? Então, cara, foi muito boa mesmo Muito boa a luta, gostei O Dustin, porra, só respeito por ele É um cara, meu irmão Pô, mano Vem pra lutar Se não estiver bem preparado, cara É complicado, entendeu? Mas o slum provou, né, cara? Por que que ele é o campeão E por que que ele é o número um Apesar de eu achar que o John Don't Também é melhor que ele, entendeu? Agora Vi ali muita coisa boa Pra eu explorar com o Armand Entendeu? Depois de uma luta dessa A gente até fala, né A galera perguntou Umas duas semanas atrás Acho que você até respondeu Os caras falaram Quem que você acha que vence O Makachev hoje? Eu falei, cara Hoje Eu não vejo ninguém ainda E aí você até respondeu Eu falei, ah Eu vou provar vocês errado e tal Novamente Mas a gente vai pro material Eu vejo assim Pela luta que o Armand Fez com o Chávez E o que a gente via Do Makachev Nocauteando O Vulcanóvis Com o chute alto Eu falei, cara Esse cara tá no outro Agora muda Porque a gente viu ele Cinco rounds ali Finalizou o Dustin no quinto A gente viu o cara Cinco rounds ali Com o cara que deu trabalho Pra ele Deu muito trabalho Teve uma hora Eu tinha feito uma aposta Brincando com um amigo meu Se o Dustin ganhar O churrasco é por minha conta Alguma coisa assim Eu virei pra ele Ficou assim Pode preparar o estômago Então que Chegou uma hora Que parecia que tava Virando a maré ali Falei, cara Eu acho que vai dar Pro Dustin ganhar Essa porra No segundo round Ou no terceiro round Alguma coisa assim Eu não vou lembrar agora Mas teve um momento Que eu olhei E falei, cara Vai dar boa Não, então Logicamente É outro jogo O Armand não é canhoto Não é striker Mas apesar de ser Um cara bom em pé E tudo, entendeu Eu acho que eu vi Algumas coisas ali Que eu posso aproveitar Bastante, entendeu Principalmente com relação Ao condicionamento físico Que o Armand é o cara Que ele melhora com a luta Então seria Uma coisa que eu iria Explorar Que é o condicionamento físico E muito wrestling Entendeu O Isla não vai botar O Armand tão fácil Pra baixo Como ele botou O Dustin Principalmente no primeiro round Se você ver O Dustin volta lento Pro segundo round Porque ele teve muito Desgaste de grappling No primeiro Entendeu Então É Isso é uma coisa Inteligente do Isla Mas é o jogo dele mesmo Ele ia fazer aquilo Sem ser inteligente Ou não Ele é o jogo dele mesmo Mas é uma coisa que Você constrói Principalmente um cara Que é boxer Que não chuta muito Ele tá muito condicionado Com mão E quando você faz Muito grappling Fica cansado Aço do ático Em todo lugar Entendeu Então ele fica mais lento Entendeu Agora É É óbvio Né cara Que Um cara ser canhoto Né Apresenta algumas Outras Possibilidades Né Do que um cara Que é destro Né Só que pelo Background Do Armand Do Armand E pelo Biotipo dele Que ele é o que Ele Ele é um cara Mais ou menos Igual o Volkanovski Só que um pouquinho Maior E mais forte E você Todo mundo viu Quando o Volkanovski Tava em forma Tem Ele apresentou Problemas pro Pro Islan Que foram Complicado Né Pro Islan A segunda luta Eu não considero Tanto Porque ele pegou Com 12 dias Entendeu Tava meio Barrigudinho Entendeu Então não tava Nem treinando Entendeu Então ficou mais fácil Realmente pro Islan Né Mas você vê que a primeira luta Dos dois Os dois Em camp Preparando um pro outro A luta foi dura Né Mesmo assim Eu achei que Que o Islan ganhou Ele perdeu Acho que um round E o outro foi mais ou menos Duro e tal Mas ele com certeza Ganhou aquela luta Tranquilo Na minha opinião Entendeu Lá na Austrália Obviamente deram Dividida né Cara Então é complicado Mas É claro Enfim É outra luta É outro tipo de luta É outra né Vamos ver agora Se o Islan Vai realmente Correr pra um 170 Pra ele não querer Lutar com Com o Armand Ou se ele vai realmente ficar Como o UFC quer Né Pra gente fazer essa luta Ou outubro Ou novembro né Eu quero muito que seja Novembro em Nova York Porque pra gente é mais fácil Tá aqui no East Coast Entendeu Não preciso ir pra Abu Dhabi Durante porra As últimas Sei lá Quatro semanas Que a gente iria né E seria um É um pouco mais complicado Mas De qualquer maneira É Tomara que a gente consiga né Essa luta aí E Todo o respeito aí Pelo Dustin né Cara É um cara que porra Vendeu caro irmão Vendeu caro Vendeu caro não Você achou que o Makachev Deu uma cansada Achei Depois do segundo round Ele é muito forte Ele é muito forte Primeiro e segundo Né Depois Quando ele não Quando ele não consegue pegar Ele faz força Não consegue pegar Ele dá uma diminuída Né O que é normal né O cara joga o primeiro Primeiro e segundo round Bem forte Aí não consegue pegar Fica um pouco frustrado E tal Entendeu Aquela adrenalina Eu fiquei surpreso Com isso também Eu achei que o Dustin Deu muito mais trabalho Pra ele Pra ir pro chão Do que Do que a gente Tá acostumado a ver também E aí Eu ficava E eu ficava pensando Em você Eu falei Ah o Parú Poder tá se deliciando Porque ele tentava Aquelas Aquele single leg Ali no meio do Cage E o Dustin Tirava todos 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 Achei muito massa A luta do Aí Então Antes de falar Da luta do Borrachinha Essa história De ele querer subir E tal Não sei o que Porra Tinha que Tinha que tentar defender Mais uma Pelo menos Porque senão Vai travar Essa porra Dessa divisão Até o ano que vem Não é nem isso Olha só O Arnã Ele até falou Um negócio certo Porra Única defesa De cinturão Única defesa De cinturão Contra um cara Que é realmente Do peso leve Foi essa As outras duas Foi o Volkanovski Que é do peso de baixo Exatamente Era pra ter sido Charles Mas o Charles Infelizmente se machucou Botaram o Volkanovski Em cima da hora Aconteceu o que aconteceu Então ele nunca lutou Com o peso leve A não ser que foi com o Dustin Agora Entendeu Então ele tem que defender Pelo menos mais uma vez Esse negócio De ganhar o cinturão E já querer subir Isso tá uma palhaçada Meu irmão Ah eu quero subir Meu irmão Você tem que defender O teu irmão É por isso que eu falo Pro Pantoja Não meu irmão A gente tem muita coisa Pra fazer na divisão Não quero que ninguém Nem fique falando Mais desse negócio De chamar De outra decisão Nada disso Pantoja vai fazer A gente quer E ele quer fazer História no 125 Depois lá na frente Se for Viável Se for bom Pra ele financeiramente Porque aí sim Porque é um outro trabalho Não é só subir Pra disputar Perdendo Se você for fazer isso Ele quer subir Pra ganhar Exato Porra Lutar por lutar Não adianta A não ser que vocês Vão parar Que vai mudar A tua vida Do teus filhos E do teus netos 10 milhões de dólares Pra tu lutar Aí vamos Foda-se Entendeu E essa porra Era pra ser um negócio Assim Especial O campeão dominante Tipo O cara que é o Campeão dominante Não tem mais adversário O outro de cima Subir Não tem mais adversário Aí faz sentido Entendeu Super luta Tipo o John Jones Ah o John Jones Subiu pro pesado Caralho O que vai acontecer Aí faz sentido O cara tá defendendo Cinturão há 10 anos Porra É Ou por exemplo É Sei lá O John Jones Quer defender o cinturão Mas não tem ninguém Tá todo mundo machucado Mais ou menos como foi O Pantoja O número 1 não dá O número 2 não dá 3, 4, 5 não dá Em vez de trazer o número 10 Faz uma super luta Com o campeão Da categoria de baixo Entendeu Aí tudo bem Agora o cara acabou de ganhar Aí já quer Não Agora eu vou fazer O seu super luta Quem é você irmão Não tudo bem Exatamente Entendeu Defendeu duas vezes Uma com o cara de 1, 4, 5 Desculpa Três vezes Duas com o cara de 1, 4, 5 Que é a primeira Só Bom E todo mundo Todo mundo Inclusive o Dana Hunter Todo mundo falou a mesma coisa A luta que tem que se fazer agora É ele com o Armand A luta que todo mundo quer ver É ele com o Armand Aí ele vai falar Não porque eu não quero rematch Ah então irmão Então sai fora Fala Eu não quero lutar com o Armand E sai fora Que negócio de rematch O Pantoja lutou 3 vezes com o Moreno 2 com o Roival O Lyon lutou 2 vezes com o Usman E assim por diante Isso acontece As circunstâncias que foram a primeira luta Pede uma revanche Entendeu? Mas agora isso aí Tá nas mãos do UFC De fazer De fazer a pressão Como o Dana falou ontem mesmo Sábado mesmo Na press conference Entendeu? A luta que tem que se fazer é essa O negócio de subir Entendeu? E acho que a gente não tá nem falando de Ah tem que fazer porque é a revanche Tem que fazer porque é de direita É o próximo da luta Porque é o número 1 Exatamente Você tocou num ponto Você tocou num ponto crucial Vai fazer essa luta Não é porque é revanche É porque Um é campeão e o outro Gritou e chegou o número 1 A revanche é só a seriginha No topo do bolo ali Mas a É o caralho Se tiver Sei lá Número 3 Número 4 Número 2 Entendeu? Tivesse alguém na frente Tudo bem Mas de forma É a número 1 É a próxima luta Acabou Entendeu? Você querendo ou não